Olá, este é o programa Lições Latino-Americanas e no programa de hoje vamos conversar com o professor Norman Girvan da Universidade das Índias Ocidentais do campus de Trinidad Tobago, no Caribe. E ele fala justamente sobre o processo de subdesenvolvimento do Caribe, as suas lutas e os desafios. Uma das alternativas fundamentais frente à globalização ou à mundialização do capital é o tema da integração latino-americana. Por que é necessário e se é possível fazer a integração latino-americana, Norman? Eu acho que é necessário porque a crise financeira e a crise econômica está radicada mais ou menos nos países de Europa e Norteamérica. E para nós a diversificação das relações exteriores, econômicas, em relação ao comercio e inversão, especialmente por os países pequenos do área do Caribe, é de muita importância, porque mais ou menos na América Latina e Asia não têm sufrido o impacto da crise econômica do nível equivalente dos países do Norte. Então, para nós, diversificar as relações da América Latina e da Asia seria uma medida de, como se diz, de diluir o impacto da crise econômica. Então, para os países também da América Latina e do Caribe, se poderiam ter êxito em ampliar o comercio, ampliar as relações financeiras, inclusive a possibilidade de estabelecer um fundo de reservas para os países, por exemplo, do CELAC em futuro para não depender do FMI, ou não depender do dólar estadunidense. Esos seriam passos muito importantes para nós. E qual é a importância neste contexto da CELAC? Olha, eu acho que a importância é mais a longo prazo, é para dizer, desde o sentido de cinco ou dez anos, desde o ponto de vista econômico, porque se trata da construção de um espaço econômico dentro de si para os países membros. Mas, no princípio, eu acho que a importância queda mais na política, é a dizer, na coordenagem das políticas no mundo dos países membros do CELAC, de consolidar a independência e a autodeterminação do continente da América Latina e do Caribe, independentemente dos Estados Unidos e do Canadá, que tradicionalmente, no caso dos Estados Unidos, foi a potência egomônica da potência egomônica do hemisferio. E também, para nós, no Caribe, romper ou transcender as barreiras do idioma e do conhecimento entre o archipiélago e do continente. Neste contexto, qual foi a importância para os países caribeiros do ALBA? Do ALBA foi muito importante, em duas medidas. A princípio, o impacto do Petro Caribe. O Petro Caribe tem, eu acho que 18 países membros do Centro-América e das islas caribeiras, e têm relevado o custo das importações do petróleo em um período de um aumento muito forte dos preços internacionais do petróleo. E, mais ou menos, o Petro Caribe, que é o precursor do ALBA, mais ou menos, em termos generales, 50% do custo das importações petroleras desde Venezuela é descontado por PDVSA e está prestado aos países, aos governos dos países, para objetos, a construção de refinerias, a ampliación de refinerias e os projetos que impactam aos pobres dos países. Isso é o primeiro. Segundo, com respeito ao ALBA, o ALBA estava baseada nos princípios do Petro Caribe, é a dizer, princípios de solidariedade, de complementariedade e de tratamento de asimetrias. E o acesso de ALBA para os países da Dominica, Antigua e Barbura, e San Vicente e das Granadinas, também liberaram ofertas mais amplas de financiación, de cooperación, financiamento. Se usam, por exemplo, os fondos de ALBA e do Petro Caribe em Dominica para a construção de vivendas para os pobres, obras de infraestrutura, obras de ampliación das facilidades do aeroporto. Também em San Vicente, em Granadinas, que é uma isla muito pequena, que não tinha aeroporto internacional, com a capacidade de receber aviões muito grandes. E também, no caso da Antigua, se usaram esses fondos, mais ou menos por projetos sociais. E também isso implica que as barreiras tradicionais entre esses países e os países de habla espanhol, os países do continente, agora se estão acercando, se estão acercando as islas para o continente, especialmente as islas não hispanas, para o continente. Porque isso se trata de cooperación mais que o retórico, cooperación muito concreta que impacta a vida do povo desses países. Por que podemos dizer que o Caribe é uma região estratégica da América Latina? Olha, uma vez que se ve o mapa do hemisferio, pode entender que é um área muito estratégica, porque cai quase exatamente no centro do hemisferio, entre os dois grandes landmases do norte e do sur, com a América do centro ao ocidente. Então, desde a primeira fase, da colonização no século XV, foi estratégico, foi estratégico para o suministro dos cargos de especies, de oro e de plata, desde o continente até a España, e depois, como islas de produção, ou seja, tierras de produção de bienes primários que ganaram ganancias muito altas, que era principalmente o açúcar. e agora, como fuentes de recursos naturales e também locais de turismo, para a droga, que para nós é um problema muito grande, é a dizer, o trans-shipment da droga entre o continente sur-americano e os mercados da América e da Europa, se usam muitas islas caribeiras pequenas para o trans-shipment, e esses países não têm forças de segurança ou navais bastante fortes. E estamos agora em Jamaica entre o da Tobago enfrentando uma onda de violência, de homicídios, que é um spillover da droga também. E por isso também é estratégico, mas não é uma maneira boa para nós. Você falaste nas jornadas sobre a revolução de Haiti no século XIX, no princípio do XIX e da revolução cubana. No contexto da construção de uma sociedade justa, democrática, unida na América Latina, quais são as grandes leções desses dois momentos históricos? A grande leção no caso de Haiti, eu dizia que temos que abandonar a costumbre de referência a Haiti como o país mais pobre do hemisferio. Haiti era o primeiro país latino-americano que ganou sua independência e que eliminou a esclavidade. E por isso eu acho que temos uma deuda muito forte porque os haitianos lhe forçaram a pagar uma pena muito alta para ser livre. É a dizer, no caso da deuda ou da independência que França impôs sobre o país, do estado haitiano no ano de 1820 e isso fez quase impossível o desenvolvimento econômico, social e político de Haiti. Por isso temos de Haiti uma deuda muito forte. Inclusive Haiti entregou ajuda às forças de Simón Bolívar por sua guerra da independência. No caso de Cuba, Cuba desafiou as pressões dos Estados Unidos na metade de um século em seguir a construção de uma sociedade baseada na igualdade e nas sociedades dos pobres. E a solidariedade cubana com os demais países do Caribe, da América Latina e do terceiro mundo foi exemplar para nós. Eu acho que resultaria difícil e talvez não relevante seguir todos os detalhes do modelo cubano porque responde a suas características especiales. Mas mostra que é possível organizar uma sociedade em torno das necessidades do povo, do povo comum e há muitas coisas na política de saúde, para a política educacional, a política de cultura porque a cultura em Cuba eu visito tantas vezes é acessível a toda a população. Realmente é uma coisa muito vive e na ciência e tecnologia especialmente no sector farmacêutico. eu acho que a cooperação entre Cuba e os demais países do Caribe é muito forte, muito forte especialmente na saúde pública. E por isso eu acho que eles têm muitas leções das quais podemos aprender. você mencionou também aqui nas jornadas bolivarianas o Caribe como um espaço de luta e de conflito entre os imperios, é a dizer, a política da Europa e dos Estados Unidos hacia América Latina. Como se configura isso hoje? Hoje eu acho que hoje também há um certo grado de competência. a coisa é que o área do Caribe já tem potências imperiales em seu seno porque há territórios norte-americanos, territórios britânicos, territórios franceses e territórios holandeses. No Caribe é quase como eu acho que 16 ou algo mais de territórios ou entidades que são dependentes dos poderes metropolitanos. Por exemplo, o caso de Puerto Rico é o mais evidente, o melhor conhecido, mas não é o único caso. Então, essa realidade histórica que tem suas raízes no século 16 ou 17, as guerras entre España, França, Gran Bretaña, Holanda, até Dinamarca, e que contribuiu a a fragmentación política e lingüística do arquipélago. Realmente, essas são as raízes e seguem até agora. Mas há forças, sempre foi resistência, sempre foi rebeliónes dos esclavos, foram revoluciones como o de Haiti e de Cuba, a organização de sindicatos, movimentos sociais, movimentos de independência, movimentos de creação cultural, literária, e inclusive em música e em baile, que eu acho que são também manifestações da resistência e da afirmação de identidade. E, ademais, na história recém, foram iniciativas integracionistas. Por exemplo, temos a Caribbean Community, CARICOM, a comunidade do Caribe, que agora tem 15 membros, incluindo a Haiti e incluindo a Surinam, que é um país de falar holandês, e 13 países anglófonos. E também tem a Asociação dos Estados do Caribe, que reúne todos os países da cuenca, podemos dizer, do Gran Caribe, é a dizer, o Arquipelago, e também os países de Centroamérica, Colombia, Venezuela. 25 países membros que está fomentando a cooperación em materia do manejo de desastres naturales, o turismo, o comercio e o transporte. E também há relaciones bilaterais entre, por exemplo, Cuba e CARICOM, entre Venezuela e CARICOM, incluso entre Brasil agora, e CARICOM, que está aumentando cada vez mais. desde o ponto de vista da realidade caribeira, por tanto, e mirando desde a teoria social, o colonialismo segue sendo uma categoria de análise importante. Já, definitivamente, pero, eu posso dizer que nos círculos acadêmicos, agora, no Caribe anglófono, não se trata desse tema na medida em que deve tratá-se, porque realmente o colonialismo é uma realidade no seno do Caribe. A coisa é que dentro dos países ou das islas que são dependentes, não há movimentos independentistas, mais ou menos, porque são muito pequenos e dependem da ajuda financeira de Gran Bretaña no caso dos países britânicos ou dos Estados Unidos no caso de Puerto Rico ou de França no caso de Martinique e Guadalupe, mas a relação colonial não se trata únicamente das relações econômicas, mas das relações psicológicas e de identidade e culturales. E, nesse sentido, é um tema com que tratam os escritores e as pessoas que estão involucradas na cultura, porque se trata da identidade, da entidade nacional. A dependência é um tema, porque a dependência econômica dos países é muito alta, dependência de turismo, dependência de remesas. Agora, se pode dizer que em alguns países a fonte mais importante das exportações não é os produtos primários, nem é o turismo, mas a exportação de serviços de trabalho, é a dizer, a emigração de grande parte da população e da população trabalhadora aos países metropolitãos e, em regração, as remesas. Em caso de Jamaica, acho que a última vez que eu vejo a mística, as remesas ou equivalente aos ingresos de turismo ou pode ser mais. Em Haiti, igual. Em Dominicana, igual. Em Guiana, mais ou menos igual. É a dizer, as remesas são uma fonte muito importante. Mas, a coisa é que a emigração rouba rouba a os países dos quais vêm os imigrantes, a parte mais importante da população que tem a alta formação, especialmente graduados como engenheiros, contadores, médicos, agricultores, maestros secundários, então, cuesta muito a economia e cuesta o governo, mas por razão da proximidade das islas e a falta de oportunidades econômicas de muitas pessoas. Em função de isso, é uma característica estrutural do Caribe, a fuga do cérebro, por exemplo. Eu acho que sim, porque do Caribe e da América Central, porque países como El Salvador e Nicaragua são muito importantes. De fato, durante muito tempo era a primeira fonte de divisas. Em muitos países é. e isso eu acho que isso também reforça o subdesarrollo, porque, como eu disse, rouba a esses países a fonte possível de desenvolver das forças produtivas do mesmo país. Norman, no terreno da teoria social também, é. regressado com força o desenvolvimento depois de um certo colapso ou crise do chamado neoliberalismo. Toda ainda não, ainda não. Eu acho que, mais ou menos, os governos e os estados estão envolvidos solucionados os problemas a corto prazo, é. reaccionar as pressões populares e as pressões da caída dos ingresos da exportação, incluindo a caída das remesas. Então, há três ou quatro países que agora estão involucrados em negociações com o FMI por loans standby, préstamos standby de emergencia. Então, estão mais ou menos em moda de crise management. E as questões com respeito ao modelo neoliberal, são ciclos acadêmicos, sim, mas a níveis dos estados, dos governos, ainda não infiltraram o pensamento da necessidade de construir alternativas ao neoliberalismo. do que fiz há pouco uma revisão da teoria da dependência e sua importância para o Caribe. quales são suas conclusões? Bom, em um certo grado, a dependência econômica agora é mais forte que era nos anos 70, quando surgiu a teoria da dependência no Caribe. por razão da globalização especialmente e da liberalização das importações, da liberação dos fluxos de capital, da marginalização de algumas das economias por razão da eliminação dos tratos preferenciales. Por exemplo, na casa de Bananas. Bananas tinha acesso preferencial ao mercado da Europa e agora não existe por razão da OMS, das reglas da OMS. Então, a caída das exportações e caída dos ingresos das pequenas agricultores que antes cultivavam as bananas e também as exportações da ropa que era uma indústria muito importante. Isso caiu também. E a dependência financeira aumentou desde os anos 70. o que acontece é que grande parte das elites de política e das elites intelectuales han aceitado a teoría da globalização e a ideologia da globalização que se tem que utilizar as oportunidades da globalização para aumentar e diversificar as exportações e lograr um novo modelo de desenvolvimento. e o que está acontecendo cada ano mais essa ruta é mais difícil é quase impossível. Por exemplo, a crise econômica agora é tão forte que resultaria muito difícil aumentar e diversificar as exportações tomando em conta o que está acontecendo na Europa ou nos Estados Unidos. tu crees que é posible ser optimista de que a intensidade da crise e a situação dos países caribeiros en particular e latinoamericanos en general pode impulsionar a reflexión crítica o pensamento social a teoría social producida na América Latina? Eu sou optimista eu creo que os corrientes intelectuales também responden aos movimentos populares e à estrutura da conjuntura de forças políticas e sociais dentro do mesmo país. Então eu sou a mediano plazo optimista e a corto plazo pesimista porque não há muitas coisas para as quais ser optimista não há modelo de desenvolvimento factible que já está praticando agora no Caribe a um lado e ao outro lado as reconfiguraciones no mundo no hemisferio e no mundo eu creo que conduce a possibilidade de abrir novas possibilidades é dizer a CELAC a Unasur ALBA os BRICS todos esses acontecimentos eu creo que se trata de uma quiebra do antigo ordem mundial econômica e abre as oportunidades de lograr novas alianzas para esses e se os países e as elites toman essas oportunidades podem abrir novas possibilidades de desenvolvimento tu crees que Estados Unidos en este contexto de cambio que há en América Latina iniciativas como el ALBA como el CELAC ha logrado afirmar una política externa eficaz no 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 la opinión que tengo yo es que la política de Estados Unidos hacia América Latina está atrapado en un tipo de time warp está atrapado en las perspectivas antiguas de que pueden tomar take for granted el hemisferio y que no han reconocido las personas que toman decisiones y forman las estrategias en Washington no ha tomado en cuenta el cambio muy profundo en el sentimiento y las perspectivas latinoamericanas en los últimos 10 años es una cosa muy rara que realmente no puedo entender porque no hay antecedentes no pero la cosa es que Estados Unidos tiene muchos think tanks y yo he leído muchos informes académicos de think tanks que apuntan que enfatizan esos cambios pero parece que hay un pared de hierro en el pensamiento de las élites y están tan preocupados con el Middle East y con la Asia que no hay entendimiento de lo que ha pasado en América Latina y ellos me parece por ejemplo que la política de Obama no está diferente de la política de Bush en razón de América Latina siempre está intentando demonizar a Chávez y distinguir entre los buenos leftistas y los malos leftistas hay diferencias ideológicamente pero hay una unamidad con respecto a la soberanía la integración parece que ellos no están en el siglo antiguo en ese sentido y creo que se necesitará despertar y finalmente como han reaccionado las élites latinoamericanas ante este cambio que vive América Latina y los élites caribeños caribeñas y latinoamericanas ante estos cambios que hay en América Latina este nuevo impulso por la soberanía por la autodeterminación por la integración latinoamericana y caribeñas yo tengo la impresión que los élites latinoamericanas yo no soy experto en eso pero yo tengo la impresión que están más o menos apoyan a esos cambios tal vez estoy equivocado pero la cosa es que en el Caribe angloparlante no se sabe mucho de esos cambios o sea la conciencia de esos cambios no es tan fuerte que deben ser deben ser los gobiernos lograron alianza acuerdos con Petro Caribe algunos con Alba y asisten a las cumbres pero dentro de los élites porque el idioma porque el idioma es inglés y la mayor parte de los élites han sido educados en Norteamérica o Inglaterra o dentro de estos países pero con un enfoque eurocéntrico no no tiene conciencia a fondo de las realidades latinoamericanas pero también eso están cambiando pero están cambiando lentamente debe ser más fácil más rápido y tú percibes que hay una percepción mejor de eso en las clases subalternas en las clases populares en las clases populares no hay no hay conciencia muy fuerte mire en Trinidad Tobago por ejemplo hay una alianza de sindicatal y de NGOs que es miembro del Hemispheric Social Alliance y allá hay algunos hay algunos lazos pero generalmente yo creo que está cambiando está cambiando está cambiando lentamente pero yo espero que se puede apresurar y finalmente que te pareció para ti conocer el instituto y participar de las jornadas bolivarianas muy interesante muy interesante para mí realmente cuando recibí la invitación me puse muy contento porque realmente yo tenía el interés en conocer más de lo que es Brasil y que establecer algunas relaciones con los académicos y los intelectuales yo tengo la impresión que hay una ignorancia casi total con respecto a lo que es el Caribe en los círculos académicos de Brasil y por eso yo creo que eso era un paso muy importante aunque es pequeño es un comienzo para que los estudiantes los profesores los académicos aquí comienzan a entender más aprender más y vice y versa lo que realmente quisiera hacer es facilitar el movimiento de estudiantes graduados entre el Caribe especialmente el Caribe anglófono hacia Brasil ellos no saben que Brasil es un país muy grande con todas distintas partes incluso una parte del noroeste que comparte la historia económica y social y cultural de los países caribeños del noroeste de Brasil puede ser considerada como una extensión del Caribe o vice versa entonces necesitamos ampliar esos lazos al nivel de los estudiantes los académicos y también al nivel de los trabajadores culturales bueno Norman muchas gracias por nada gracias por haberme aquí